Nós jogamos contra o Cine e o Kuzzi na quarta-final, nós ganhamos 6x1 e 6x2. Eu acho que a gente jogou muito bem estrategicamente, desde o começo do jogo a gente estava fazendo a estratégia certa e aí a gente conseguiu vencer com um resultado muito bom. Eu acho que a Rafaela, nós praticamos duas semanas com Simona Bonadona, foi para mim e para ela muito importante, jogar com os melhores jogadores do mundo, como os italianos, os franceses, todos estavam aqui jogando. Eu gostaria de fazer um bom warm-up antes de jogar o meu jogo, me concentrar, falar com meu parceiro, com a estratégia do jogo. Eu acho que a quantidade de jogadores, o nível altíssimo, são os melhores jogadores do mundo, então acho que tudo isso, acho que diferencia. Eu gosto de muitos jogadores, eu gosto de Daina, Flamina e Daina, ela é muito intensa, eu gosto de Eva e Gasperi, eles jogam muito bem, eles jogam muito bem juntos. Eu não tenho nenhum jogador especial, Baqueta e Timate são muito bons jogadores. Eu, na verdade, estou conhecendo as jogadoras agora, mas eu acho que de fora como dupla, acho que Timate e Baqueta são uma dupla muito bem entrosada, a maneira como elas jogam, como elas se portam dentro de quadra. Daina também tem uma intensidade muito boa dentro de quadra. A Joana, minha parceira, e acho que tem várias outras jogadoras que têm muitas qualidades. Obrigada. 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 Obrigada.